E agora a participação de Marcos Dantas, ele fala da rádio Caicó AM de Caicó no Rio Grande do Norte. Alô Marcos, bom dia! Bom dia, bom dia aos amigos de todo o Brasil, bom dia ministra Tereza Campelo. Nós falamos de um estado que com os investimentos do governo federal e estadual vem crescendo, haja vista aí a Copa do Mundo 2014, Natal sendo uma de suas sedes, o aeroporto de São Gonçalo do Almarante. Mas ministra, quais são os principais investimentos da sua pasta, especificamente para o nosso Rio Grande do Norte? No Rio Grande do Norte, além das ofertas que nós temos de qualificação profissional, dos recursos que nós passamos por Bolsa Família, que ajudam a dinamizar muito o estado, nós temos ações envolvendo água, então nós estamos entrando com cisternas, estamos entrando para essa população do semiárido, a população pobre, do rural, aí no Rio Grande do Norte, com qualificação, com assistência técnica para o produtor rural, oferta de sementes, oferta de águas, e junto com isso nós estamos entrando com o recurso não retornável, ou seja, o agricultor recebe uma verba para melhorar a sua propriedade, são R$ 2.000, numa primeira parcela ele já recebe R$ 1.000, junto com assistência técnica, para que a gente construa essa possibilidade dele melhorar a sua produção, aumentar a sua produção, vender para o mercado, vender para o governo federal, através do programa de aquisição de alimentos, e com isso sair também da extrema pobreza no estado, no Rio Grande do Norte, em torno da metade da população pobre está no meio rural, e para a população urbana estamos ofertando nossos cursos de qualificação profissional. O Pronatec é custeado exclusivamente pelo governo federal, ou seja, nós estamos pagando as vagas desse público, o governo federal está pagando as vagas, pagando os cursos, pagando assistência estudantil, com transporte, com lanche, para que esse público possa estar em sala de aula se qualificando. Então, a ideia é que a gente possa entrar aí no estado também, tanto no meio urbano quanto no meio rural, com apoio para que essa população possa sair da extrema pobreza. Alguma outra pergunta, Marcos? Inclusive, esta semana aqui na nossa emissora, nós entrevistamos alguns agricultores, porque o nosso estado não tivemos aí um bom inverno, as chuvas não ocorreram, há uma preocupação muito grande com relação à permanência do homem no campo. Além desses investimentos, ministra, existem outros específicos para a zona rural? Nós temos um programa que é um programa estratégico muito importante, que está indo muito bem no Rio Grande do Norte, que é, como eu disse, o programa de aquisição de alimentos, que é uma das principais portas de entrada do agricultor no mercado. O governo federal cumpre a produção da agricultura familiar, tanto a pobre quanto a agricultura familiar mais organizada. Ao comprar esses alimentos, ele garante que o agricultor tenha renda e esses alimentos e esses produtos agrícolas são entregues para a população que mais precisa, que está em insegurança nutricional, que, portanto, está precisando desse apoio. Isso é uma das principais ações do governo federal, em especial no Nordeste, garantindo que o agricultor possa, em produzindo, nós estamos apoiando que ele melhore sua produção e estamos comprando essa produção, garantindo que ele tenha renda.